Fala Pipocas! E hoje eu vou mostrar o Steelbook do filme Vingadores Ultimato. Então antes do vídeo começar, deixe seu like para ser uma pipoca muito da hora. Se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo e para ganhar uma pipoca e um guaraná. E também se inscreva nos canais parceiros, eu vou falar três aqui. O canal do JDN Studios, do Matheus TV e o canal do Sessão Unboxing, três canais incríveis. Passe lá pessoal, e porque os canais parceiros valem muito a pena. Então vamos começar o review, né? Eu comprei o Blu-ray desse filme, o Steelbook, ontem. Foi o meu primeiro Steelbook que eu tenho na coleção. E eu fiquei muito feliz que eu consegui. E eu admito que esse vídeo ia ser um unboxing, só que o unboxing ficou muito ruim. Então eu resolvi fazer só o review mesmo. Então aqui tem os personagens do filme Kinect da Kappa, que sobreviveram ao estalo do Thanos, né? A lombada aqui, ó. Aqui a lombada é muito bonita, a lombada. Os Steelbooks são muito bonitos. Esse daqui foi o primeiro, valeu bem a pena mesmo. Então aqui tem os personagens que morreram no Guerra Infinita, né? E aqui com a logo dos Vingadores virão do pó, né? Então aqui tem vários filmes. Ali não tem nada, né? Só as informações da Marvel. Aqui Marvel Studios 2019. Vamos olhar as artes dos discos, né? Vieram dois discos. Então aqui tem o disco do filme aqui com o Tony Stark, perdido no espaço, né? Que acontece no início do filme. Então aqui tem o disco bônus com a Viúva Negra, né? Ficou bem bonito essas artes de disco. E veio também essas imagens aqui na arte interna do Steelbook. Aqui com o Tony Stark e a Viúva Negra, né? Que foram os personagens que morreram nesse filme, né? Eu acho que todo mundo assistiu esse filme, né? Ele fez bastante dinheiro. Dois bilhões e pouquinhos. Eu acho que eu fui a única pessoa no Brasil que não assistiu esse filme no cinema. Eu não sei porque eu fui ver. Eu acho que foi porque tinha três horas. Eu tava com preguiça de ver. E como a Disney sempre coloca aqui atrás, né? As informações. Eu resolvi tirar isso aqui porque é retirável. Tem que ter os bônus aqui do primeiro disco. Aqui. Tem que ter os bônus especiais aqui. Várias informações. Muita coisa, ó. Eu vou olhar hoje ainda se der. Como eu comprei ontem, eu não tive a chance de olhar ainda. Áudio e legendas, inglês e português, né? Inglês é 7.1 DTS, hein? Muito bom o áudio. Tem várias informações, né? Aqui embaixo, ó. Foca a câmera. Então, a história do filme eu acho que todo mundo sabe, né? Que se passa depois do Game Infinita. Que o Thanos matou metade da humanidade. Então aí, os Vingadores agora, eles querem trazer todo mundo de volta. Então aí, eles acabam voltando no tempo pra pegar todas as joias. E aí, no final, o Tony Stark se sacrifica pra matar o Thanos, né? E aí, aquela cena incôrnica, né? Que todo mundo comenta hoje em dia. Eu sou o Homem de Ferro. Pou. E é um filme incrível. Conheita, comenta aí se vocês têm. Se assiste o book na coleção de vocês. Se vocês têm o Blu-ray normal, o DVD. Então foi esse vídeo, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Passa nos canais parceiros. E tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Yes. Tchau. Tchau.